Quantos adoradores estão na graça do Senhor nesta noite? Aleluia! Deixa o Senhor encher a tua vida nesta noite. Uma coisa peço ao Senhor Me abuscarei, me abuscarei Que os meus pés se estejam em tua casa Que estou para sempre Para sempre Teu amor me sustenta As minhas fraquezas As minhas fraquezas Aleluia! Uma coisa peço ao Senhor Me abuscarei, me abuscarei Que os meus pés se estejam em tua casa Para sempre Para sempre Para sempre Tua graça Me abuscarei, me abuscarei Eu abuscarei, me abuscarei Senhor Tua graça Me abuscarei, me abuscarei, me abuscarei Tua graça Tua graça Tua graça Tua graça Eu abuscarei, me abuscarei, me abuscarei, me abuscarei Tua graça Tua graça Tua graça Senhor, Tua presença me sustenta, Jesus. 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 Senhor, Tua presença me sustenta. Senhor, Tua presença me sustenta, Jesus. 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 Senhor, Tua presença me sustenta. Senhor, Tua presença me sustenta.